eu vou mostrar e provar para você com alguns resultados para que você veja tudo o que você pode conquistar com esta metodologia de trabalho que eu vou mostrar aqui para você uma inscrita do meu canal ela foi lá ela entendeu ela se empenhou e ela fez acontecer vou mostrar a prova de pagamento do superbi sistema de pagamento player carteira resultante 3 centavos de dólares que dá um termo de 16 centavos aí muitas pessoas aqueles espertalhões que já ganharam milhões na internet vai falar mas 16 centavos é muito pouco Rodrigão muito pouco para você que não tem pensamento fora da caixa nós iremos colocar as pessoas para trabalhar para você além de você ganhar dinheiro executando tarefas simples em escala global eu vou pegar na sua mão e vou entregar os principais fóruns internacionais nós ajudamos uns aos outros a ganhar dinheiro e toda esta informação vai estar no link na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado e para que nós encontremos as pessoas não basta apenas enviar o link você precisa dominar as técnicas de persuasão você precisa entender de técnicas de guerrilhas de vendas é exatamente para ludibriar estas pessoas como ganhar dinheiro na internet como ganhar dinheiro na internet depois da quarentena as pessoas estão desesperadas correndo atrás das casas dos centavos e vou ajudar você a criar uma estrutura profissional no meu site apptus.bio.bio ganhe dinheiro online sem investir realizando tarefas simples experimente e ganhe o seu primeiro dinheiro hoje retiradas disponíveis a partir de três centavos e eu mostrei para vocês e outros inscritos que estão entendendo a minha proposta no meu suporte gratuito link aqui na descrição estão ganhando até em euros 1.59 parabéns eu fico feliz por vocês e as pessoas enviando os comprovantes de pagamento para o Rodrigão tá aqui na sua fuça isso aqui não é montagem meus amigos é dinheiro no bolso 1.59 de euro em torno de sete reais quais tarefas você vai ver banners publicitários você vai visitar sites de fabricante você vai ter a mesma paciência que você tem quando você fica visitando aí o perfil do seu crush no Instagram e no Facebook gastando uma duas três horas no Kawai você vai monetizar esse seu tempo para assistir vídeos e ganhar dinheiro com isso você vai ganhar dinheiro com programa de afiliados que é o programa de referência aonde o Rodrigo entrega tudo essas técnicas você só vai encontrar em cursos fechados cursos fechados caríssimos e o Rodrigão aqui entrega de bandeja para você é muito importante que você assista o passo a passo por inteiro porque qualquer conteúdo que você assista pela metade a sua compreensão o seu entendimento será pela metade e definitivamente resultados iguais aos meus inscritos estão tendo não vai ser garantido e depois não coloca a culpa no seu Rodrigão retiradas instantâneas estudem a plataforma ou ganhar dinheiro na internet vai muito mais além do que apenas fazer o cadastro não adianta fazer o cadastro e não entender a proposta da empresa você vai clicar no conecte a conexão com o seu Gmail mas eu aconselho fazer aqui manualmente aqui você coloca o seu o seu nome de usuário vou colocar aqui um outro e-mail e você clica aqui no criar conta e aqui você clica aqui ó eu sou o usuário eu tenho experiência e aqui são algumas informações que você pode traduzir tá visualização eles ensinam o passo a passo dá uma olhada na quantidade de acessos que essa plataforma tem 5 milhões de acesso eu aconselho você a instalar uma VPN eu vou mostrar no final do vídeo esta VPN para que você se comporte como se estivesse dentro dos principais países porque as principais pesquisas e os principais ganhos estão nos países de origem do desenvolvimento da plataforma esta plataforma foi desenvolvida nos Estados Unidos mas a quantidade de acessos maior está sendo na Rússia então tem alguma coisa acontecendo ali as principais pesquisas de ganhos com toda certeza deve estar sendo enviadas na Rússia e com a VPN você vai se comportar como se estivesse dentro da Rússia eu vou clicar aqui no vídeo para assistir vai abrir um outro navegador e você vai ter que esperar 20 segundos se você acessar qualquer outra aba ou seja se você deixar esta tela não é computado o ganho esquece você não pode fechar o navegador e você não pode bisbilhotar as outras coisas que você está fazendo vou apertar aqui o player ele vai rodar ele vai contabilizar gente essas plataformas utilizam o sistema de inteligência artificial qualquer tipo de ação que você faça dentro do navegador eles vão pegar por isso que muitas pessoas não conseguem ganhar dinheiro ó terminou aqui ó vai fazer um reload e para você que você que não entende inglês isto é um sistema captcha omelete você clica em cima do omelete automaticamente o ponto foi depositado automaticamente aumenta eles colocam vídeos toda hora ou você atualiza o seu navegador para receber mais vídeos ou você se cadastra com a VPN o que interessa para gente é o link de de referência a própria plataforma tem uma estrutura de suporte por isso que é muito importante que você conheça pelo menos o básico da língua inglesa se você não ganha dinheiro na internet com sites internacionais pode ter certeza que uma das grandes dificuldades está em entender o idioma copiei e este script você vai colocar aqui ó o seu link de afiliado aqui ó pronto você vai precisar fazer algumas alterações nesses scripts se você tiver dificuldade em fazer alguma alteração selecione todo este conteúdo e vá até o Google Tradutor o Google Tradutor para esta finalidade de trabalho é totalmente usual agora nós iremos encontrar as pessoas que estão desesperadas para conhecerem oportunidades iguais a esta outro detalhe é muito importante que você conheça o perfil do empresário para você entender como que a plataforma software B realiza os pagamentos nós iremos criar a estrutura para fazer a divulgação eu vou criar um exemplo para você eu vou adicionar aqui o novo item que é o novo botão vou clicar no adicionar vou para a plataforma e vou copiar o link aqui você vai colocar o texto que é um gatilho mental e eu estou cheio de gatilho mental dentro do meu blog em eu divulgo somente internacionalmente como ganhar dinheiro online um exemplo de gatilho de gatilho mental eu venho aqui ativo e clico nesse olhinho aqui ó automaticamente vai me gerar outro botão eu venho aqui neste link vai ser este link que você vai apresentar para as pessoas e quando a pessoa clicar aqui eu não me queimando online ela vai ser redirecionada com o seu código do superbe e se você implementar essas técnicas nestes principais fóruns meus amigos você vai ganhar dinheiro qual é a melhor maneira de ganhar dinheiro na internet você vem aqui entra e responde as pessoas como ganhar dinheiro como ganhar dinheiro na internet em 2021 outra plataforma o alvios fórum fóruns de guerra aqui você pode digitar aqui ó make money online faz a pergunta vai aparecer um monte de fóruns bio money fórum nós ajudamos uns aos outros a ganhar dinheiro meus amigos se você fizer isso todos os dias vai ser impossível as pessoas não clicarem e eu já ensinei a técnicas de grupos no Facebook de divulgação em grupos públicos as pessoas que estão entendendo esse processo e trabalhando incessantemente diariamente essas pessoas estão tendo resultados eu tive que criar uma pasta de resultados da empresa e o teste pessoas elas ganhando 551 reais 40 dólares 1583 317 euros na plataforma teste com as minhas dicas gratuitas imagine-se você comprar o curso segredos daí o teste que eu entrego 100% das principais técnicas 2.016 reais o meu inscrito ganhou gratuitamente é meu filho é sapatinho de fogo bagulho doido e as pessoas não acreditam nesse meu canal porque tem poucos inscritos vem para o canal motivação digital que eu abraço você e pego na sua mão e faço você acordar para a vida e ganhar muito dinheiro na internet até o próximo vídeo tchau tchau